50. Uma mulher de 28 anos de idade com 5 menstruais regulares procura atendimento na assistência básica por causa de infertilidade, pois está tentando engravidar há dois anos sem sucesso. Olha onde você está. Você está na assistência básica, tá certo? Assistência básica. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Assistência básica, gente. Muitas vezes a gente responde as questões como se a gente estivesse num plano de saúde, como se a gente estivesse na atenção secundária. Não, a gente está na assistência básica. Tá? Vamos lá. Então, queixa-se de desmenorréia secundária de intensidade moderada com início há três anos. Ela está tentando engravidar há dois anos e tem desmenorréia. Desmenorréia secundária de intensidade moderada há três anos. Teve piora progressiva nos últimos seis meses. Teve gesta 1 e o aborto 1 provocado aos 15 anos. Ao exame físico, o coluterino tinha aspecto normal. O útero era doloroso à mobilização, com um nódulo endurecido na região retrocervical e uma massa em região anexial direita de 5 centímetros. Considerando o quadro clínico, antes de encaminhar a um serviço especializado, o médico deve solicitar primeiramente. Então, na atenção básica, o que você poderia solicitar? Esteroscopia? Qual é o problema dela? Ela tem um problema na trompa, aqui, e um problema no útero. Um nódulo no útero. O que eu vou solicitar? O que eu posso solicitar? Faz sentido solicitar esteroscopia? Faz. Faz sentido. Mas agora, nesse momento, é o mais importante? Não. Não é isso. Na atenção básica, eu não vou ter uma esteroscopia. O sonografia transvaginal e pélvica. Aí eu tenho. Essa eu tenho disponível na maioria dos serviços. Teoricamente, né? Então, letra B está certa. Exames hormonais. Posso até pedir, mas não é a primeira coisa. Não é o mais rápido que eu tenho. Ele quer saber primeiramente. O que você pede primeiramente? Primeiramente, ultrassonografia transvaginal. Esse é o primeiramente. Posso pedir exames hormonais? Posso pedir esterossalpingografia? Posso. Faz parte da rotina. Mas, a ultrassonografia transvaginal e pélvica é a primeira coisa que eu posso... É o primeiramente, né? Resposta letra B. Segundo caso, né? Segundo caso, a resposta letra B. Essa daí. Porque é o mais fácil a se pedir. O mais simples. Né? A gente pode pedir exames hormonais. Pode pedir esterossalpingografia. Mas o primeiro é pedir uma ultrassonografia transvaginal pélvica. Para poder encaminhar para o especialista. Resposta letra B.